Taz, as críticas de Lula ao Banco Central viraram um prato cheio para a oposição? Lula deu um tiro no pé? Não creio que ele deu. O que nós estamos assistindo é, assim, talvez uma hipervalorização, inclusive de engajamento de rede. É importante a gente olhar o contexto dos números que a gente acabou de ouvir na matéria, o post tal deu tanto, o outro deu... E o povão? E a nação brasileira? Será que também está dentro desse papo? Me parece que não. O que a gente vive hoje, claramente, é uma espécie de um vácuo, vácuo, mas cheio de notícias, como nós vamos comentar aqui hoje, entre o início de governo e o carnaval, que é um momento realmente que onde surge esse... Mas qual é a pauta de hoje e tal? As pessoas estão com muita fome de comentar o governo Lula, o que é muito bom, comentar e criticar, isso daí é do jogo e está tudo bem. Agora, às vezes, a gente compra um contexto que não corresponde, a meu ver, o debate público. Não me parece que o debate público está, assim, inflamado sobre esse assunto. É um assunto relevante? Absolutamente, sim. É um assunto relevante. Agora, vamos olhar isso com contexto para, de novo, termos um debate legal, civilizado, adulto, com resultado para todo mundo, para fazer o que importa, um país mais justo, com mais oportunidades, mais próspero para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.